Mantras para curtir ao seu dispor. Namastê! Agora que a gente já fez a nossa parte da prática vivencial, em termos do uso terapêutico, o Nadi Shodhana e também a entuação dos mantras de uma maneira mais direcionada, com contemplação dos resultados que estavam acontecendo e também dessa técnica de desidentificação dos padrões do Pratipaksha Bhavana, a gente já tem algum grau de vivência nesse workshop para conversar alguns aspectos práticos. Porque antes da gente entender esses aspectos práticos, a gente coloca a vivência para que isso que vai ser falado agora possa ressoar em algum lugar da gente, senão fica pendurando uma coisa onde não tem o cabide. E uma coisa que eu gostaria de, desde o início, colocar bem claro é que existem quatro aspectos da entuação do mantra, ou seja, quais são os planos de atuação que o mantra vai atuar. Tem um plano mais denso, tem um plano mais interrelacional, tem um plano mais sutil e tem um outro plano que fica para além desse. A gente vai lidar basicamente com os três primeiros. Então, quando você quer que um mantra tenha uma atuação mais densa, ou seja, no teu corpo físico, é uma questão mais física, é uma questão mais material, ela é bem densa, você verbaliza o mantra numa altura audível, que nem a altura que eu estou falando agora, tá? Então, é audible speech, é aquela altura que as pessoas te escutam como uma conversa. A segunda altura é uma altura mais sussurrada, que se eu começar a falar assim, talvez vocês não escutam. Porque se eu começar a falar daquela forma, talvez vocês não escutam. Essa altura mais sussurrada, ela é uma coisa assim que basicamente só você escuta de alguma forma. Mas se uma pessoa chegar bem pertinho, ela escuta também. Isso está mais relacionado à sua capacidade de interação com outras pessoas, e com outras situações, e com outros seres. Então, nessa dinâmica mais sussurrada, esse mantra está mais atuando numa coisa que não é tão clara que existe, mas existe, que é a relação entre as pessoas, ou entre os seres, que seja. Pode ser entre você e a árvore, entre você e o papagaio, o que é que seja. E se você usa ele na sua mente, sem verbalizar ele, é ainda num aspecto mais sutil, que é num aspecto onde estão passando seus pensamentos e as suas emoções. Onde ninguém vê exatamente seus pensamentos e suas emoções. Pode até ver teu coração batendo mais rápido, seu olho mexendo mais ou menos e tal, mas não é a emoção e o pensamento que ele está vendo. São reflexos que a gente atribui a eles. Então, é nesse nível. Por exemplo, cham, que é relacionado à paz. Chante, né? Se você faz cham, 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 você está querendo que teu mundo físico esteja em paz. Teu corpo esteja em paz. A sua relação com o lugar que você mora esteja em paz. Se você está fazendo ele sussurrado, cham, cham, cham. Você está querendo mais que a relação com as outras pessoas tenha esse princípio de paz. Que a relação de você com as outras situações esteja em uma situação de paz. Como você convive com as pessoas no escritório do trabalho, por exemplo. Se você quer mais em relação aos seus pensamentos e as suas emoções, você vai fazer isso na sua mente. Que é mais assim, seus pensamentos estarem mais pacíficos, suas emoções estarem mais tranquilas e etc. Ok? Então, esse é um aspecto importante. O quarto estado, a gente não vai entrar muito aqui porque é mais relacionado a um aspecto muito sutil, assim, que envolve uma capacidade mântrica muito maior do que esse, assim, mais beabá. Ok? E a gente, no geral, não está muito ligando para esse tipo de coisa. Então, por enquanto, esses três são mais, assim, de alguma maneira mais pragmáticos, mais grosseiros, mais do mundo que a gente costuma viver. Ok? E, naquele papo de transformar um som no mantra, um aspecto importante, em termos de Bidya Mantra, vai ser, em geral, uma consoante, uma vogal e dois sound effects, que são sound effects importantes. Um é o Anusvara e o outro é o Vissarga. O Anusvara é você trazer o som no final para dentro do teu sistema. Por exemplo, você fez com que aqui nesse sistema, quando você fechasse no M, a sua verbalização se direcionasse para o fundo da garganta. Isso daí, ele tem uma capacidade muito grande de aumentar a consciência, de fazer com que você tenha uma sensação mais de integração com o universo. Ele tem mais o aspecto de Purusha, de Atman, de Shiva, o que é que seja, que é a consciência. Então, digamos assim, esse é o som que manifesta a consciência. Traz a consciência de um canto e fala aqui, aqui estou eu, manifesta. E o outro é o Vissarga. O Vissarga, ele é mais o som... Ele é um som que é como... Que é um som que você faz quando você se alivia, alivia, né? É um som naturalmente de alívio e ele tem a capacidade de fazer com que as coisas entrem em ação. Então, por exemplo, Sao-ha, Namah-ha, Shib-ha, tem Brahma-ha. Você pode falar Brahma ou você pode falar Brahma-ha. Esse, ha, é um som que você faz por detrás da garganta. Ele sai, ele tem a capacidade de fazer as coisas assim, ha, saírem dentro de você. É o contrário, em algum sentido, do Anusifara. Como é que se pronuncia isso? Não tem muita clareza ainda. Mas no primeiro, você está fazendo as coisas virem para dentro e meio que se dissolver. No segundo, você está fazendo ele se expandir e expressar aqueles atributos. Então, se você faz... Aum-ha. Você mudou, qualquer coisa que seja. Você botou um som que estava mais para dentro, para fora. O Aum é você ter consciência. E se você fez Aum-ha, você está querendo projetar esse atributo de consciência para fora, para as outras pessoas. Então, por exemplo, Han-kara, que é o princípio do ego. Tem isso de projetar para fora, de transformar aquilo como uma coisa particular. E aí, aos poucos, conforme a gente vai conhecendo cada uma das palavrinhas, dos tijolinhos, a gente consegue entender um monte de coisa. Mesmo que você nunca tenha visto aquela palavra em sânscrito, você sabe o que é o K, você sabe o que é o L, você sabe o que é o Ri, você sabe o que é o Ti, você sabe o que é um monte de coisa. Então, você tem mais ou menos uma noção do que aquilo dali manifesta. Mesmo que a pessoa fale, ah, isso é não sei o que lá. Por exemplo, Shiva, o som de Shhh é um som mais de tranquilização, é um som mais de cachoeira. O som mais de Vá é um som mais de Vá, é um som mais de liberação e um som de manifestação. Então, Shiva tem muita noção de ser um processo de pacificação e tranquilização, onde isso se manifesta. Então, ele é, de alguma maneira, a capacidade de transformação. O que a gente vai atribuir à Shiva, de alguma forma, vem da combinação desses dois sons. Por isso que as palavras de sânscrito, elas não têm significado, num sentido mais fundamental. Elas têm potências sonoras. E aquelas potências sonoras, a gente cola a significados que são próximos àquelas potências sonoras. Ok? Então, agora a gente vai começar a falar um pouco do que são os Bidiamantras. Esses Bidiamantras, eles são para direcionar a nossa energia de uma maneira mais consistente. de uma forma onde a gente consegue, com algumas poucas ferramentas, trabalhar várias áreas. Ok? Então, a gente trabalhou na dinâmica que a gente fez, os cinco sibilantes. O Lam, Vam, Ram, Yam e acrescentou o Ram. Que essa é uma forma de trabalhar as cinco propriedades elementares, que só parece muita coisa na cultura védica e tal. Durante a exposição desses Shakti Mantras, esses mantras de poder, vamos chamar assim, onde eles já deixaram de ser prana e passaram a estar direcionados com uma finalidade, a gente vai buscar também fazer alguma relação disso com a Ayurveda. Porque, de alguma forma, aquelas vibrações têm mais acordo com uma constituição do que o Ayurveda chama de Vata Pitikaf. Então, se você é uma pessoa que conhece alguma coisa de Ayurveda, ou então que assistiu aquela série do Descubra-se, que fala um pouco dessas constituições, isso vai ser mais uma ferramentinha extra. Essa série que está sendo gravada agora, de alguma forma, cronologicamente, é a continuação do Descubra-se. Então, isso vai seguir nesse sentido, ok? Então, só para a gente, primeiro, dar um panorama geral. Quais são os Bijamantras que a gente vai conversar aqui? Um deles é o Om, o outro deles é o Rin, com H, Rin, Rin. Ele meio que trabalha aqui essa região, Rin. O terceiro é o K, Rin. E esse K, Rin, o K, Rin, ele é um pouco mais tempo. K, Rin. Ele não é K, Rin. É K, Rin. A mesma coisa, mas o Rin é um pouco mais suave. A gente vai entrar em especificação em cada um deles. K, Rin, é um outro que a gente vai falar. Strin, que é outro que a gente vai falar. Esses daqui vão estar mais de um lado. O lado mais solar. O lado mais fogo e tal. Do outro lado, a gente vai ter os mais doces, os mais lunares. Que vai ser Ain. E esse Ain é para dentro. Ai. Ain. O outro é Sh, Rin. Todos esses que a gente vai falar agora, de alguma maneira, deixam a gente mais quietinho e calminho. O outro é K, Rin. Em vez de ser o K, Rin, é K, Rin. O outro é, em vez de ser Hum, é K, Rin. Esse é difícil. K, Rin. Você ao mesmo tempo que faz um H, faz um L. K, Rin. É meio que K, Rin. E o último é Trin. Tá? Então assim, se vocês quiserem ir anotando isso, tudo bem. Depois, se vocês quiserem ver, dar uma olhada nesse livro daqui, que é o que a gente está usando como referência do David Frolley. Mantras. Mantra Yoga and Primal Sound. Secrets of Bidya Mantras. Ele dá um quadrinho aqui, todo bonitinho, dizendo tudo isso que eu vou falar agora. Dizendo, ah, fulano é tal, ciclano é tal, não sei o que é tal. Então, assim, só para dar uma apanhada, depois vocês veem isso com mais calma. O On, ele mobiliza a energia prânica. O Ain é a forma do Prana se manifestando na forma de som. É a forma mais densa. É uma forma mais feminina. O Rin é uma forma mais solar de ação. O Shrin é uma forma mais lunar de recolhimento. O Krim é uma forma mais ativa e elétrica da energia. O Krim é uma forma mais condensadora e magnética da energia. O Hum é o poder de ação do fogo. E o Hrin é a forma de contenção. O fogo penetra, o Hrin contém. E o Strim é uma forma mais as coisas ficarem estáveis e consistentes. O Trim é a capacidade daquilo dali ir além, ir para um plano um pouco mais, menos, tão denso assim, mais sutil. Ok? Então, a gente agora, para fechar, a gente vai entrar numa exposição de cada um deles de uma forma mais consistente. seguindo essa exposição do David Frollen, que é, em termos de um workshop, o suficiente para vocês terem um glimpse, um vislumbre. Para depois, se vocês quiserem estudar cada uma das consoantes, das vogais, das semivogais, aí tem bastante material aqui, que por si só daria mais um workshop facilmente. Só que eu acho que já é um conhecimento muito específico e bastante denso, sabe? Pelo menos, para mim, ainda é uma coisa muito super especificazinha. E eu acho que não tem um ponto num workshop desse, já é um programa mais avançado. Ok? Então, agora sim, a gente vai mudar e começar a esmiuçar o que cada um deles é e, principalmente, dar algumas conotações ayurvédicas em cada um deles. Ok? Show? Good. Beba da fonte do conhecimento e transforme sua vida em algo muito melhor.